Música De volta no VDR aqui na parte de Toque Chave E atenção, a estrada não é das melhores Mas o festival sim, um dos maiores do Nordeste Vamos falar do BR-135 Eu recebo aqui o André Grólio e o André Lobão no Toque Chave Tudo bom Andrés? Cara, fica daí mesmo Tudo bem Ah tá, valeu, não, brincadão Foi uma maneira muito, né, cordial Mas Andrés, me contem Vai ter o Conecta Music ou Música mesmo? Conecta Música Música no português, que é melhor assim mesmo E o BR-135 já é um festival que tem uma experiência diversa Não é só, digamos assim, o acolhimento das atrações locais e nacionais Já é, digamos assim, um hábito de convivência ali daquela região do Red V, né? É, o BR-135 na verdade ele nasce no antigo Circo da Cidade Né, numa tentativa da Luciana e do Alê de reunir os músicos E de uma certa forma protagonizar a cena da música local Né, hoje o BR ele já assume uma agenda no cenário nacional Hoje já visto como um importante festival Onde os artistas já começam a se organizar pra circular nacionalmente também dentro do BR Ótimo E na programação tem alguma novidade com relação a tudo aquilo que já foi divulgado em rede social? Fala aí, Grólio Eu vou estar participando do BR, entre outras coisas Deixa eu falar uma parte aqui Você é atração de lá É, mas eu vou fazer a apresentação da Praça do Reggae, lá na Praça do Reggae Pô, legal, né, Marcio? Então geralmente o BR começou, como ele falou, começou no Circo Depois ele foi, sempre tem esses dois palcos, né? Onde o pessoal desce pra um lado, desce pro outro E na Praça do Reggae a gente vai ter a apresentação de várias, várias, várias bandas daqui E uma apresentação do Ceará também E vai ser... Bem, eu vou estar fazendo essa apresentação por lá E falando um pouco também sobre o que vai ter lá Vai rolar a Casa Louca, vai rolar o Paulão, o Thiago Massi Vai vir a Cuscuzeira também Mas André, eu quero saber de uma coisa Hoje com as plataformas digitais, a mídia física Ela fez com que uma coisa muito, sei lá, muito legal da música se perdesse Que era, digamos assim, o fator colecionável Então acredito que a presença mesmo em um show Substitui, digamos assim, tanto a parte econômica Que a indústria fonográfica depositava No investimento na compra dos discos e tal Quanto também na experiência da pessoa de estar ali naquele momento E de registrar, criar um vínculo Ou então conhecer coisas novas Passar a ser fã de alguém Acompanhar o trabalho a partir de uma apresentação Aconteceu com o Lucas Estrela aqui também Que muita gente passou a gostar do trabalho dele Que ele se apresentou ano passado O Pinduca até que agradou uma geração nova que não conhecia O trabalho dele, que é mítico, né? Para o maranhense, para o paraense Mas que viu ali um método diferente e especial Como é que você vê e qual a apresentação Do que você já sabe Que você acha que vai surpreender um público Que não conhece ainda o que está por vir? Então, esse tema, inclusive, vai ser debatido Dentro do Conecta Música Porque o Conecta é um espaço de diálogos culturais E de formação dentro do festival A gente tem, inclusive, o rádio e as novas tecnologias Para consumo da música E é bacana esse tema das plataformas digitais É que o festival, inclusive, usa uma estratégia de comunicação Para engajar o público aos artistas Por exemplo, está vindo Como é o nome do artista que está vindo de Fortaleza Que faz o Laricada? Você está perguntando para o cara que não, até a memória é boa Entendeu? Ele está vindo de Fortaleza agora Ele, o Dorival, por exemplo, que está fazendo Espera aí, deixa eu ver aqui a programação Porque o meu é a programação, conecta a música Fique à vontade Eu não estou cobrando nada de você Tá, mas olha só Essa interatividade O festival está usando de uma forma super inteligente Que é colocando, inclusive, a playlist do festival nas redes sociais Para que, através de jogos, inclusive De charadas Para que as pessoas descubram quem vai estar na programação Isso já foi há mais ou menos uma, duas semanas atrás Isso criou uma interatividade do público com a programação do festival Então as pessoas foram buscar um pouco da história desses artistas E aí, quer dizer, isso forma uma plateia com relação à programação Que vai estar lá, além de saber da programação em si do artista Sabendo um pouco da história desse artista Entendi E outra pergunta As pessoas Vamos lá Porque festival é aquela coisa de você ter um intercâmbio ali Uma convivência e tal Mas o BR tem uma responsabilidade muito grande Na profissionalização de muitos grupos, né Que passaram a trabalhar com uma dimensão diferente Porque o cara está acostumado a tocar em pub Tocar, entendeu Sei lá, para a pessoa que gosta Para um nicho específico Agora você abre para um projeto público E da dimensão que é o BR E muda a mentalidade de quem vai participar Isso acontece, Gronoli Quando você vê aquela banda que ainda está crescendo Está se desenvolvendo Enfim, prepara uma apresentação grande mesmo Para um público, sei lá, de 10 mil, 15 mil pessoas Acontece, acontece O próprio nome, né BRC35, tem a ver com fazer uma ponte Que é a estrada que liga o Maranhão para, enfim, São Luís Para a gente sair para outros lugares Dentro do... Existem as rodadas de negócios também Que acontecem sempre no BR Que são muito importantes Quando os artistas vão, enfim, eles começaram a trazer depois de um tempo Essas pessoas que trabalham com outros festivais Que contratam pessoas para tocar fora E aí você vai lá e leva o seu trabalho para essas pessoas E elas podem te dar um feedback legal Dizer o seguinte Cara, isso daqui Melhor isso daqui Melhor aquilo dali Porque talvez você tenha uma oportunidade aqui Uma oportunidade ali Essa coisa de trazer jornalistas de fora também É uma questão que faz uma ponte Então o pessoal vem aqui para assistir Já faz uma matéria para um jornal grande Alguma coisa do tipo E aí aquilo dali já entra em contato com outra pessoa Enfim, isso daí é... Entra no circuito, né? E cria outras oportunidades de negócios, né? Dentro do mercado Respondendo a tua pergunta anterior A gente vai ter, por exemplo, Getúlio Abelha Que vai vir do Ceará Que é um cara que despontou agora Que faz um trabalho também voltado para o mercado da música LGBT A Academia da Berlinda de Pernambuco Maglore da Bahia Do Maranhão, Núbia, Afros E uma coisa importante também dentro do festival É a participação da cultura popular do Maranhão E esse ano a gente vai ter o Boi de Santa Fé E vai ter também a família Menezes Que são irmãs do Pai Euclides Fundador da Casa Fante Achante Que vão fazer também cantos ritualísticos e sagrados Logo no início do festival Incrível, incrível E o Boi de Santa Fé também Que foi nosso representante lá nas Olimpíadas E que tem um trabalho maravilhoso O Zé Aulim é um mestre E para fazer uma apresentação assim E na escadaria da Rua do Giz Vai rolar o projeto Meludo Que é um movimento de música eletrônica Então o festival ele ocupa o centro histórico da cidade Tentando alcançar essa diversidade musical Porque hoje, por exemplo Do que você fala sobre a questão das plataformas de streaming Isso deu um acesso a uma diversidade imensa de linguagens Então o festival também ele tenta olhar E acolher toda essa diversidade musical Que existe dentro do país Que agora Para o consumidor de Apenas do circuito comercial Quando ele vai no festival comércio Qual o impacto que ele recebe? Eu acredito Inclusive a gente acompanhando as redes do festival Tem uma galera que diz assim Nossa, o festival traz uma galera que a gente não conhece ainda E às vezes até mesmo dentro da produção do festival A gente fica Será que a galera conhece isso? E quando você menos espera As pessoas conhecem o trabalho desse artista Ou dessa banda Eu acredito hoje que Danilo Que o consumo da música Não só em função da indústria cultural de massa Mas também em função do acesso Às mídias digitais Ele facilitou e democratizou Então hoje todo mundo tem acesso a tudo E aí tem aquele discurso Que ele é meio popular da maioria das pessoas Eu ouço um pouco de tudo Então o festival ele é para todo mundo Na abertura, por exemplo A gente tem Zeca Baleiro Que aí junta Faixas detalhes diversas Amanhã, por exemplo A primeira atividade do festival Que não está na programação oficial É um bate-papo de Zeca Baleiro Dentro de uma escola pública Com os alunos Para que os alunos possam conhecer Um pouco da trajetória criativa do Zeca Então a gente vê que o Zeca Baleiro Hoje ele desperta a curiosidade De adolescentes E tem aí o consumo Do trabalho do Zeca Com a galera dos 40 Dos 50 anos Até mais O evento chegou a um ponto Que a atração lógica Faz com que movimente mais Só que independentemente De ter um nome grande Ou não forte Sempre vai ter um público Que vai estar curioso Sempre vai estar muito lotado Acho que chegou a esse patamar E eu lhe saber mais Minha solidão De segurar você Pra deixar que você deixou Ah, 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 ah Ah, 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 ah